no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta presidência se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Então, passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 1069 de 2019, no primeiro turno de autoria do deputado João Magalhães, que dispõe sobre a renegociação da dívida do Estado com os municípios mineiros, mediante da ação de bens imóveis. Informo que, em reunião anterior, foi concedida a vista do parecer da relatora, que conclui pela aprovação com as emendas nº 1 e 2 da Comissão de Constituição e Justiça. Continua em discussão o parecer. Em discussão o parecer, encerra-se a discussão. Em votação o parecer, as deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. aprovado o parecer. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Ione Pinheiro, que requer, nos termos regimentais, seja encaminhado ao Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais e Dene, pedido de providências para a instalação de poço artesiano no município de Novo Oriente de Minas. Em votação o requerimento, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria da deputada Ione Pinheiro, que requer, nos termos regimentais, seja encaminhado ao Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais e Dene, pedido de providência para a instalação de poço artesiano do município de Ladainha. Em votação o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Indago a deputada e deputados se alguma matéria ser tratada nessa fase. Beatriz Serqueira, deputado João Magalhães. Alguma matéria ser tratada nessa fase? Por não ter nenhuma matéria a ser tratada nessa fase, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e...